Junatas Kep, o número 1 de Recife Kep Cop Janjosa Héliqueke Na onda do Black Lança Hoje ela ta loucona Essa será sesê Que a Серinha capoitta Essa será sesê Precisa Que a Serinhaропita Essa será sesê Que a Serinhaepranta Fim na pia Habilitareta Então toma Kaajora Então toma Kaajora Porra, 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 toma chanay, toma 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 porradão Que anebete? Só rito e peto, 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 sábio, 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 sábio Bem toma porradão, p tro, toma toma porradão Hoje ela tá diferente no clima de sedução Fez o bronze, fez marquinha, fez até depilação As inimiga que lute que ela não dá condição A mafoa vai descendo dando close de bundão A mafa na poa tá descendo dando close de bundão Vaiê, vaiê, trezento por cima, abre tá já já era aqui Na onda do black lança, hoje ela tá loucura É na pica que ela monta, com a xereca puta É na pica que ela monta, com a xereca puta É na pica que ela monta, com a xereca puta É na pica que ela monta, com a xereca puta Vai na pula, joga um burro, crava de frente, ela quase coxa Então toma porradão Porradão na xanda, então toma porradão Porradão na xanda, então toma porradão Porradão na xanda, então toma porradão Toma, 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 toma porradão Junatas Kep, o número 1 de Recife 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 Existir a direção peloüfula Milas Kep em S.O.S. Não vem me fode gostoso Na cama ele acaba comigo Na onda do boldo da parma Ele fica todo agressivo Me bate e saca Me saca me saca me saca me saca me saca Me bate o vinho e seu canalha Mota da minha chota Me bate me morde me arranha Você sabe que eu sou malandra Você sabe que eu fico safada Quando você me bota na cama Me bate me bate me morde me morde me morde me arranha Me bate me bate me morde me morde me arranha Me bate me bate me bate me morde me morde me arranha Me bate o vinho e seu canalha Mote me morde me arranha Me bate me bate me bate me morde me arranha Me bate me morde me morde me arranha Me bate me morde me bate me bate me bate me bate me bate me busto Me bate me bate me bate me chapo Junatas Kep, o número um de Recife Prosto lado, Danilo tá de boacal O cara é o balaquinho Tá meca, tá meca Um verdadeiro dog malvado, não tem nada VT Realmei Nem melhor, nem pior O diferenciado Ficou, ficou toda malcriada Calma aí, danada VT, VT, balaquinhos, neto e da pancada Senta, vai, malvada Dos dogs de raça Só não se empolga se não sai com a chota enxada Só não, só não se empolga se não sai com a chota enxada Para! Tá olhando novinha, por que quer fuder? Se eu sento de jeito, te dou um sacode As minas já tão preparadas, elas tão viciadas no sexo hot Sacode, 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 sacode Para aí, Rian, muda o ritmo aí Toca na pica dele de quatro, de quatro Soca mais forte, na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe Toca na, toca na, toca na, toca na, toca Na pica dele de quatro Toca na, toca na, toca na, toca na, toca na, toca na pica desce Na pica sobe Toca na, toca na, toca na, toca na, toca na, toca na pica dele de quatro Toca na, toca na, toca na, toca na, bica desce na, bica sobe Tô, 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 tô Criando grito, só só rete pete, 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 pete Toca, 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 toca na, toca na, bica desce na, bica sobe Ficou toda malcriada, calma e danada Vê, tê, vê, tem balaquinhos, né, tê da pancada Senta, vai, malvada, pro jogue de raça Só não se empolga se não sai com a shopping chave Só não, só não se empolga se não sai com a shopping chave Tá olhando novinha por que que é fuder? Se eu sento de jeito te dou um sacode As minas já tão preparadas, elas tão viciadas no sexo hot Sacode, 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 sacode Toca na pica dele de 4 de 4, sua cara mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Toca na pica dele de 4, toca na pica desce, na pica sobe Toca na pica, na pica dele de 4, toca na pica desce, na pica sobe Toca na pica, na pica desce, na pica sobe Toca na pica dele de 4 de 4, sua cara mais forte Toca na pica dele de 4 de 4, sua cara mais forte Junatas Kep, o número 1 de Recife Marle é Marle, né pai? Na base de Bifog, mas o que é que dá? De 4 pode, pode, vou ter posições Mas o que é que dá essa menina? Quando faz a posição, tá encantando a maloca Quando chama com a mão De 4, norte, fode, de lado, norte, fode Executa a posição finalizada, meia mão Então novinho, hoje eu vou te dar Escolhe as posições que tu quer empurrar, vai, vai De 4 pode, de lado pode De frente pode, me fode, me fode, me fode De 4 pode, de lado, de lado pode De frente pode, me fode, me fode, me fode Pode, mod, 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 vai, 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 vai Escolhe as posições, hoje eu vou te dar Escolhe as posições que tu quer empurrar Escolhe as posições que tu quer empurrar De 4 pode, de lado, de lado, mod, 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 mod De quatro pode, de lado pode, de frente pode, me foda, me foda mais Escolhe as posições, hoje eu vou te dar Escolhe as posições, que tu quer empurrar Escolhe as posições, que tu quer empurrar Junatas Kep, o número 1 de Recife O verdadeiro dog malvado tem nome Essa vitinha é o MG Cop na batida, na base que tá O carro ela é toda safada e o rostinho é de boneca Quando eu parar no peco eu já sabia a intenção dela O vidro todo fumei, a noite tava escura O carro só balançando, socando na vaga Segue em frente, vira a esquerda, aquela ali é mais escura Para o carro, abaixa o banco, vai começar a lua O carro tá balançando, o fogo tá aumentando Na piroca eu vou sentando, sentando Senta-me na piroca eu vou 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 sentando Sobe dentro da zona, cheia de pedro na vinha Aquela mulher botando na lovia, chega pra cá Bota a bucetinha na piroca, chuca Foda que a buceta que a piroca te baixou Bota a bucetinha na piroca, chuca No carro ela é toda safada e o rostinho é de boneca Quando eu parar no beco eu já sabia a intenção dela O vidro todo fumei, a noite tava escura O carro só balançando, socando na vaca Segue em frente e vira a esquerda, aquela ali é mais escura Para o carro abaixo o banco, vai começar a louvor O carro tá balançando, o fogo tá aumentando Na piroca eu vou sentando, sentando, sentando Na piroca eu vou sentando, sentando Se wantonio na piroca eu vou sentando Se wantonio, sentando Sove tesão na cera grato novinha, a calma pode rebotar Na lovinha, chega pra cá Bota bucetinha na piroca, tuca Bota bucetinha na piroca Oh DJ pop! Junatas Kep, o número um de Recife Seja bruxa ou seja fada É o príncipe cachorrada Fota, anota, fota, 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 fota Abriu tudo de mulher Geral viaja, se é bruxa, se é fada Me enquente, sou na sentada, na frente do paredão Bota a mão no show, jogou pra lá, jogou pra cá E passo a mão no bicetão O GW, gente, porta no calfofo sem parar O GW, gente, porta no calfofo sem parar Bota, 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 bota no calfofo sem parar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Chega essa lequinha pra não vim desenvolver Eu vou arrebentar pra você capar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, bota, 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 bota Fiz um Beat, um Beat bota nota bota 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 nota bota nota bota n Vem na sequência da contratação ao corro nos trabalhos de pressão Volta, 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 volta Vou botar, vou botar, vou botar, pode baixucar Venha na sequência da potação, com o rabo pro alto, tô falando pressão Ela vai na sequência da pota Solta, 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 solta e topando pressão Ela vai na sequência da potação, com o rabo pro alto, tô falando pressão Vai na sequência da pota Ação, caramba Fica em casa, porra Jonatas Kep, o número 1 de Recife Seja bruxa, seja fada, já PDC se combate Na onda da linguadinha, eu te boto com vontade Tengo a língua, linguadinha aqui, cheio de tesão Você nem me conhece, machando no linguadão Bota sua língua na tcheca que vai começar o bombão Canto com vontade, quico com vontade Vai sopar em mim que hoje que rola a menagem Canto com vontade, quico com vontade Cachorra, safada, eu vou dando linguada nessa peteca molhada Cachorra, safada, eu vou dando, 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 dando Canto com vontade, quico com vontade Vai sopar em mim que hoje que rola a menagem Canto com vontade, quico com vontade Vai sopar em mim que hoje que rola a menagem Ela me chamou no WhatsApp com carinha de maldade Cachorra, safada, seja bruxa, seja fada, já PDC se combate Na onda da linguadinha, eu te boto com vontade Tengo a língua, linguadinha aqui, cheio de tesão Você nem me conhece, machando no linguadão Bota sua língua na tcheca que vai começar o bombão Canto com vontade, quico com vontade Vai sopar em mim que hoje que rola a menagem Canto com vontade, quico com vontade Canto com vontade Cachorra, safada, eu vou dando linguada nessa peteca molhada Cachorra, safada, eu vou dando, 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 dando Canto com vontade, quico com vontade Vai sopar em mim que hoje que rola a menagem Canto com vontade, quico com vontade 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 Vai sopar em mim que hoje que rola a menagem Junatas Kep, o número 1 de Recife Cachorra, nordestino Chefe Coringa, ou não vai não Papo do reino, barca no beat é só pancada Quem tem moral manda, quem não tem obedece Ela só viaja e senta no colo do chefe Gosta do fuducinho, dentro do barraco Cheio de flagrante, ela sentando pra caralho Ela quis sentar pro chefe Tá com doura lá na boca Deu uma surra de xoxota Quer sentar pra zona toda Ela quis sentar pro chefe Tá com doura lá na boca Deu uma surra de xoxota Quer sentar pra zona toda Eu dei a ideia e ela tá ciente Maluqueiro na tonda com flagrante na mente Maluqueiro na tonda com flagrante na mente Ela senta, senta, senta Ela senta pra porra Senta, senta, senta Ela senta pra porra Senta, senta, senta Ela senta pra porra Especialista em tenta Ou tá sentando Quem tem moral manda, quem não tem obedece Ela só viaja e senta no colo do chefe Gosta do fundozinho, dentro do barraco Cheio de flagrante, ela sentando pra caralho Ela quem senta pro chefe, tá com moral lá na boca Deu uma surra de xoxota, quer sentar pra zona toda Ela quem senta pro chefe, tá com moral lá na boca Deu uma surra de xoxota, quer sentar pra zona toda Eu dei a ideia e ela tá ciente Maloqueiro na tanda com flagrante na mente Maloqueiro na tanda com flagrante na mente Ela senta, 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 ela senta pra porra Ela senta, 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 ela senta pra porra Ela senta, 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 ela senta pra porra Ela senta pra porra especialista em tentar Junatas Kep, o número 1 de Recife Diferente do que tá rolando Que vem do Recife Anota a placa que é ser Ela gosta dos maloca Que dá sequência bruta Só tapa na bunda Então senta aí menina Que hoje eu tô de cima No quarto espelhado Que vai ser de adrenalina Então não fica descria Pra melhorar meu dia Senta na piroca Ela vem toda a sua quadra Chacoalhando a rola Em minuto orada Então não fica descria Pra melhorar meu dia Senta na piroca Ela vem toda a sua quadra Chacoalhando a rola Em minuto orada Eita é pra mim Quer vir no beat, anota a placa que essa é hit Ela gosta dos maloca, que dá sequência a brotar Solta a panabunda, então senta aí menina Que hoje eu tô de cima, no quarto espelhado Que vai ser de adrenalina, adrenalina Mônica dos cria, pra melhorar meu dia Senta na piroca, ela vem toda sapada Chacoalhando a rava, de minuta orada Senta na picada e espirinha, pra melhorar meu dia Senta na piroca, ela vem toda sapada Chacoalhando a rava, de minuta orada Senta na picada, chacoalhando a rava Raquelena, raquelena, raquelena error e toma só safada ficará pago na cara Raquelena, raquelena error entrepreneurs cade. Junatas Kep, o número 1 de Recife O verdadeiro dog malvado tem nome VT, VT É nem, nem melhor, nem pior O diferenciado Yeah, haha, retome, bó Amar de bar Ela não quer ficar em casa, procurou putaria Se envolveu com os cara errado, então brota que bandida Eu sou dog malvado, vem me mostra tua marquinha A língua desiferente vai te deixar molhadinha A língua desiferente vai te deixar molhadinha Tô fechopando minha bucetinha Pro lado e pro outro tu mete a língua Tô fechopando minha bucetinha Pro lado e pro outro tu mete a língua Tô fechopando minha bucetinha Pro lado e pro outro tu mete a língua Tô fechopando minha bucetinha Pro lado e pro outro tu mete a língua Vai ai Pro lado e pro outro tu mete a língua Vai ai Pro lado e pro outro tu mete a língua Ela não quer ficar em casa, procurou putaria Se envolveu com os cara errado, então brota aqui bandida Eu sou dog malvado, vem me mostra tua maquinha A língua até é diferente, vai te deixar molhadinha A língua até é diferente, vai te deixar molhadinha Tô fechando fã no meu bucetinha, pula de pôto, toma de linguinha Tô fechando fã no meu bucetinha, vai, aja Tô fechando fã na minha bucetinha, pula de pôto, toma de linguinha Dois chupa, coxa, zoa, sua novinha Vai, ai, por lá depois do tomete Alinguim Tu mete, tu mete, tu mete, tu mete Eu vou chapar numa bocetinha Vai, ai, por lá depois do tomete Alinguim Vai, ai, por lá depois do tomete Alinguim Tu mete, tu mete, tu mete Tomeça, tu mete, tu mete Eu vou chapar numa bocetinha E aí, Flávio? Esse é Flávio bancadão Bravo na produção Tá de boa boy, aquele tempo lá Junatas Kep, o número um de Recife Outro patamar, DJ MK Olha bem pra minha cara, Vicky Me foguei demais Vídeo pro época novamente Sempre de frente Olha bem ela fazendo pirraça Jogando cabelo, minha olha e disfarça Nossa biela que eu sou canalha É um pente rala, mas falta essa fada Aí se eu te pego, chicota e estrala Aí se eu te pego, chicota e estrala Aí se eu te pego, chicota e estrala Chacoalha, chacoalha, chacoalha É que o curo tá com medo, ninguém tá ligando Nóis mena jogando e nóis botando, nóis botando É que o curo tá com medo, ninguém tá ligando As mena jogando e nóis botando, nóis botando Nua joga esse bundão, nua joga esse bundão Depois pensa a animica, palma lá pão no chão Joga esse bundão, nua joga esse bundão Depois pensa a animica, palma lá pão no chão Soque, 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 soque esse Bull Down, 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 Tu Ela joga esse Bull Down Olha a biela fazendo pirraça Jogando cabelo, me olha e disfarça Nossa biela que eu sou canalha É um pente rala, mas brota safada Aí se eu te pego, chicota e estrala Chacoalha, chacoalha, chacoalha É que o coro tá com medo, ninguém tá ligando Aí mina jogando, nós botando, nós botando É que o coro tá com medo, ninguém tá ligando Aí mina jogando, nós botando, nós botando No conservatives, bomba de bombas Depois vem sarro de mim, capa mala, mão no chão No journalist, bomba de bombas Depois vem sarro de mim, capa mala, mão no chão Jogue, 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 j Junatas Kep, o número 1 de Recife É o balaquinha Tá meque, tá meque Que vem do Recife A nota pra que essa é hit Quando viu, te pediu Já foi É o do Recife Desce no talento, rebolando os canifes Tá na transa, ela é louca, viaja na safadeza Pronta pra homenagem, gosta só de adrenalina Maldita miséria, vive, cê tá na minha toma No movimento dessa batida Eu vou sentando no talento na tua pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica E novinha safada, usa um bonde de gravida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica E novinha safada No movimento dessa batida Eu vou sentando no talento na tua pica Eu vou sentando no talento na tua pica Eu vou sentando, sentando, sentando No talento na tua pica Desce no talento rebolando sua nifesa Na transa ela é louca, viaja na simpadeza Pronta pra homenagem, gosta só de adrenalina Maldita miséria, vive, senta na minha toma No movimento dessa batida Eu vou sentando no talento na tua pica Ela faz uma sentida pica Ela faz uma sentida pica E não vinha safada Usou ponte de gravida Ela faz uma sentida pica Ela faz uma sentida pica E não vinha safada Ela faz uma sentida pica No movimento dessa batida Eu vou sentando no talento na tua pica Eu vou sentando no talento na tua pica Eu vou sentando, sentando, sentando No ângulo de talento na tua pica Junatas Kep, o número 1 de recife O lado tá de boa boy E aí? O verdadeiro do malvado tem, não VT? É o nem Nem melhor, nem pior O diferenciado Aí tá Mais uma Ensina ela, tá? Ele lá dentro do meu barraco Ele tá calor do caralho A mina deu na cozinha Deu de todo Deu de lado Deu na sala Eu por cima, eu por baixo Despertou lá no banheiro com diferenciado Despertou lá no banheiro junto com o baguimau Criança de pau na xereca dela Eu boto no mais, ela fala fera Que falta gostosa entre eu e ela Sequencia no roteiro e pau na ptpca Vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha Incomparável, inacreditável Tu vai em cima, tu vai embaixo Pau na ppau na ppau na ppau na ppai Ai cara, ai cara, ai cara Vai piranha, vai piranha, botando, 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 botando mais É incomparável, inacreditável Você de quadro, jogando o rabo Tu vai em cima, tu vai embaixo Ai cara, ai cara Vai piranha, vai piranha, vai piranha Ai cara, ai cara Vai piranha, vai piranha, vai piranha De lá dentro do meu barraco, eita calor do caralho A mina deu na cozinha, deu de toalho, deu de lado Deu na sala, deu no quarto, deu por cima, deu por baixo Despegou lá no banheiro, com diferenciado E despertou lá no banheiro, junto com a garrafa do banheiro Pensa de pau na xereca dela, eu botando mais Ela fala fera, que foda gostou entre eu e ela Sequência no roteiro e pau na pepeca Vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha Incomparável, não acreditar, botou vai em cima, tu vai embaixo Pó na pepó na pepó na pepó na pepó Ai carai, vai piranha, vai piranha Bota no more, corta no more, não acredita Incalcula, ficdem quando você é de 4 Jogando rabo, tu vai em cima, tu vai embaixo Ai carai, vai piranha, vai piranha Vai piranha, vai piranha, vai piranha Vou миним 思ar com esse quatro, jogando rabo Eu vou ser de 4 jogando rabo, jogando rabo Jogando rabo, jogando rabo, jogando rabo Ai carai, ai carai Pó na pepó na pepó na pepéca Vai piranha, vai piranha Incomparável, não acredita Tu vai em cima, tu vai embaixo E é mais uma do John Jones Não, não, não tem jeito Muito é por A Af, cansei Jonatas Kep, o número 1 de Recife É mais uma, né? F, Z, F, B É o F, Z, F, B É o F, Z, da churrada, churrada Gosto muito dessa vida, PS E vem essa de namorar Porque isso dá mó estresse Fecha bebida e balada, é isso que elas querem E quando tu ligar que ela vai tá em outro mundo Vai te atender e vai falar qual é o resultado As padinhas Tá solteira, não quer saber de casal Quer que se conta relacionamento, tá legal de namorar Quando junta o top e o cravo, ela não quer mais parar Depois do segundo copo, ela começa a jogar As padinhas As padinhas Tá solteira, não quer saber de casal Quer que se conta relacionamento, tá legal de namorar Quando junta o top e o cravo, ela não quer mais parar Quando junta o top e o cravo, ela não quer mais parar Depois do segundo copo, ela começa a jogar As padinhas As padinhas Tá solteira, não quer saber de casal Quer que se conta relacionamento, tá legal de namorar As padinhas Fica em casa, porra Junatas Kep, o número 1 de Recife É o Rodrigo do jeito que ela gosta Só lança a bala Só parece Ela viajou no chevinha, sabe que nós faz gostoso Pede pra dar um sentadão, me chamando de cachorro Me viu de XRE, ficou louca pra sentar Então faz a posição que o papai vai machucar Então faz a posição que o chefe vai te botar Vem, vem DJ, me arrasta pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quarto, faz a posição Tu tá me metendo na XRE Bota na XOTA, bota na XOTA, bota na XOTA É a Bucetinha que eu boto na XOTA É a Bucetinha que eu boto na XOTA É a Bucetinha que faz gostoso Que faz gostoso Que faz gostoso Uma pirata que vai rebola, que solta forma Vem Jayme, arranja pra trenta Pode fazer o que você quiser Pode fazer o que você quiser DJ cabuloso, tá pique, granada sem pino Tudo que ele lança, explói, explói Ela é o dia que agiu no chefinho Sabe que nós faz gostoso Pede pra dar um sentadão Me chamando de cachorro Me vim de XRE, ficou louca pra sentar Então faz a posição que o papai vai machucar Então faz a posição que o chefe vai te botar Vem, vem DJ, me arrasta pra treta Pode fazer o que você quiser Eu digo de quatro, faz a posição Tu tá me metendo na XRE Bota na Xре Vota, bota na Xre Vota na Xre É a bocetinha que faz gostoso Que faz gostoso Que faz gostoso, não sou pirata Que vai rebola, que solta a fome Bota na Xe Vota 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 na Xe Junatas Kep, o número 1 de Recife De rodar em João, pessoa pra aliviar o estresse O meu fogo é reino, mas meu nome é Guilherme Chamei no grau, ela ficou impressionada O que dá ordem, te vai passar ralando a placa De rodar em João, pessoa pra aliviar o estresse O meu fogo é reino, mas meu nome é Guilherme Chamei no grau, ela ficou impressionada O que da ordem vai passar ralando a placa O que é o impacto do meu saco, batendo na tua bunda? O impacto do meu saco, batendo na tua bunda De rola é enjoo pessoa pra aliviar o estresse O meu fuga é reino mas meu nome é Guilherme Chamei no grau ela ficou impressionada O Gui da Ornete Vai passar ralando a placa Que mais quis me botar só que tudo nessa porra Só que na minha xoxa que vai Eu empaquio tudo meu saco batendo na tua puta Que mais quis me botar só que tudo nessa porra Só que na minha xoxa que vai Eu empaquio tudo meu saco batendo na tua puta Que mais quis me botar só que tudo nessa porra Só que na minha xoxa que vai Eu empaquio tudo meu saco batendo na tua puta Eu to bolado pra caralho Ela é safada quer fuder comigo Sabe que eu sou louco viciado no perigo Eu to lá no baile pra ficar chapada Te pego de jeito tapar na vude na cara Te pego de jeito vem sentado satara Tentando pra caralho pra que tá Tá soltado ela tá querendo Só vou embora hoje sem deixar a xoxa Bota, 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 b Toda banhadinha Ai minha macetinha Ai minha macetinha Ela é safada, quer fuder comigo Sabe que eu sou louco, viciado no perigo Eu tô lá no baile, pra ficar chapada Te pego de jeito, tapa na voodina a cara Te pego de jeito, vem sentado, satara Vendo a vaile, ela tá queetã, na soltar, ela tá querendo Só vou embora hoje e se deixou a jota Bota, 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 bota tudo com pressão Bota essa fazinha, toda sanhadinha Ai, 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 ai Junatas Kep, o número 1 de Recife. 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 Acho que meu celular tocou, se tu anônimo me ligou Maria Tengaí, gostosona Tengaí Tô brisadão, tô com saudade do nosso amor gostosinho Sei que você confia em mim, então vamos ser felizes Ele quer se envolver online, já me pegou ao vivo, agora é no WhatsApp Ele quer nude de verdade, afim de ver meu corpo, acho que ele tá com saudade Bip na bunda e vai, parando a posição na transmissão Fissuradão com sede desse pacotão Eu vou dançar, vou dançar, fazer o que ele manda Eu vou dançar, vou dançar, fazer o que ele manda Vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar, fazer o que ele manda Remexe, remexe, olha só como ela me cita Remexe, remexe, olha a pena Simpatia, eu tá com ela e ela joga, joga, joga virtual Dana sentada, sentada, sentada imoral Dana sentada, sentada, sentada virtual Dana sentada, sentada, sentada virtual Junatas Kep, o número 1 de Recife Uh, caralho Chavoso e o balaquinha junto não tem jeito, tá mecto Chavoso na produção Do balaquinho Solta mais uma que é explosão Eita menina safada Só quer safadeza, balaquinha E Chavoso vai te convidar pra treino E nessa matina esse dois pra dois Quero ver se tu aguenta É só um macete, então vai experimenta É só um macete, então vai experimenta Experimenta De madruga eu acordo cheia de tesão na treta Chavoso E eu marco a minha bola inteira Maceta, 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 maceta a mim De madruga eu acordo cheia de tesão na treta Chavoso E eu marco a minha bola inteira Do tapa na bunda pra o chão do cabelo P dentro da cidade E eu marcar minha bunda inteira E eu marcar minha bunda inteira Tamerco, tamerco Aé, então pede a voz na produção Solta a mão soma que é explosão Eita menina safada, só quer safadeza Balaquinha e chavoso vai te convidar pra ter E nessa matina esse dois pra dois Quero ver se tu aguenta É só um macete, então vai, experimenta É só um macete, então vai, experimenta De madruga eu acordo cheia de tesão na treta Foda da pão, foda da pão E eu marco a minha mão inteira Maceta, 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 maceta Maceta, 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 maceta Do tapa na bunda e puxa o teu cabelo Maceta, 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 maceta E eu marco a minha mão inteira E eu marco a minha mão inteira E eu marco a minha mão inteira Tamex, tamex Junatas Kep, o número um de Recife Eu tô ligando aquela bichinha que ela vinha lá Tá caladinha, ficou louca A bichinha tá tarada De dia ela é bruxa e de noite ela é fada Vou botar tudo lá dentro Tu gosta quando maltrata? Eu vou botar tudo lá dentro Bota, tira, tira, bota Vai sacar que eu tô querendo Maltrata, minha chota Deixa ela ardendo Pro DJ do baile eu vou mostrar o meu talento Se liga no macetinho que eu faço Capica lá dentro Caralho! Olha o movimento Desce o monumento Bate a palma com o bumbu na pipa Subindo e descendo Olha o movimento Desce o monumento Maltrata, minha chota Vai choca que eu tô querendo Vai, choca que eu tô querendo Vai choca que eu tô querendo Vai, se eu sobrega Vai, se eu sobrego Maltrata, minha chota, deixa ela ardendo Vai, só que eu tô querendo Solta a brava que eu quero dançar A taladinha ficou louca, a bichinha tá tarada De dia ela é bruxa e de noite ela é fada Vou botar tudo lá dentro, tu gosta quando maltrata Vou botar tudo lá dentro, tá o mal Bota, tira, tira, bota, vai, só que eu tô querendo Maltrata, minha chota, deixa ela ardendo Pro DJ do baile eu vou mostrar o meu talento Se liga no macete que eu faço capi pra lá dentro Olha o movimento desse monomento Bata palma com bumbum na pica subindo e descendo Olha o movimento desse monomento Maltrata, minha chota, vai, só que eu tô querendo 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 Maltrata, minha chota, deixa ela ardendo Cheira pipiu Junatas Kep, o número 1 de Recife Tem pressa não É o ligeirinho RD Ela, ela terminou com boy Tá doida de lança Mostrou que era fada Nós que é bruxo na cama Atrevida ela me instiga De quatro ela me chamando Pede pra bater com força Que o papai vai te botar Atrevida ela me instiga De quatro ela me chamando E aí, já vou do céu do pochinho Vou ficar no D4 que marque seu gostoso Vou ficar no D4 que marque seu gostoso Antes o cabelo tá leirinho Cento, cento, por não vir Bigode fininho Cento, cento, gostosinho Antes o cabelo tá leirinho Cento, cento, por não vir Bigode fininho Cento, cento, gostosinho Então bota, bota, bota Que eu vou sarra no seu Mas se o cabelo tá leirinho, posar, posar no seu pido, pido, pido Adivine, eu sento, sento com seu pé Vou ficando de quatro, sento gostosinho Já vou azul que produziu, mas eu aqui escondi Vou ficando de quatro, sento gostosinho Vou ficando de quatro, sento gostosinho Ela, ela terminou com boy, tá doida de lança Mostrou que era fada, nós que é bruxo na cama Atrevida ela me instiga, de quatro ela me chamando Pede pra bater com força que o papai vai te botar Atrevida ela me instiga, de quatro ela me chamando Vou ficando de quatro que marque seu gostosinho Pois se o cabelo tá leirinho, sento, sento por não vir Bigode fininho, sento, sento gostosinho Pois se o cabelo tá leirinho, sento, sento por não vir Bigode fininho, sento, sento gostosinho Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pido Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pido Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pido Que eu vou sarrar no seu pido Pois se o cabelo tá leirinho, vou sarrar no seu pido Junatas Kep, o número 1 de Recife Tem pressa não, tem pressa não É o Legerinho RD É hoje que eu te pego, vou te deixando bem louca Várias doses de gin, tu sarra nem minha garota Então já que tu quer, vai ser uma transa satisfeita Vou te dar várias voltadas e vou ficar na tua capa Ela quer cego, sabe si, vou Cego, sabe si, piroca na poteana Por minha boca é envolvida Ela quer cego, sabe si, vou Cego, sabe si, piroca na poteana Por minha boca é envolvida Então bota dentro, governança foda Bota dentro, governança foda Eu sei, dano na pirata Eu sei, dano e é culpa Bota, 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 bota Dhanda dentro, combina Goza, gaza, foda, foda Goza, 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 foda, foda O DJ Pop Esse sol tá lançando o pedagismo Tem cachorro É hoje que eu te pego, Pego, vou te deixando bem louca Várias doses de gente, tô sarrando em mim, garota Então já que tu quer, vai ser uma transa satisfeita Vou te dar várias voltas e vou ficar até acabou Então bota dentro, casa fora, bota dentro, casa fora Eu sei, dano na piratória, sei, dano e recuo Junatas Kep, o número um de Recife Eu tô na pedra, ela me liga, embrassada de balinha Onde cê tá, porra? Vem pra cá, pra putaria Então brota no barraco pra deixar o sexo sem diria Vai levantando o vestido e tira tua calcinha É linguada na xereca pra deixar ela molhadinha Fica com o IDF e a conversa simplesinha Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha Essa líquia, essa líquia, essa líquia, essa líquia Trapatinha daughter E aí Flavinho, esse é Flavinho o bocadão, trabo na produção Eu tô na bedela, me liga, embrasada de barria Onde cê tá, porra? Vem pra cá, pra putaria Então brota no barraco pra deixar o sexo em dia Vai levantando o vestido e tira a tua calcinha É linguada na xereca pra deixar ela molhadinha Fica com o IDF e a conversa é simplesinha E tira a calcinha, ele passa a linguinha E tira a calcinha, ele passa a linguinha É só linguatão, é só linguatinha Ligua na xereca com o teu chula palha É só linguatão, é só linguatinha Ligua na xereca com o teu chula palha É só linguatão, é só linguatão E aí Flavinho, esse é Flavinho o bocadão Flavinho o bocadão, trabo na produção Quando eu tenho aqui um pouquinho Notificação no meu celular, só podia ser Tão falando por aí As, esquece, esquece Junatas Kep, o número um de Recife É o MB, é mais um risco pra você Dá um problemático, prazer Tchabit que é louco, vindo seu calado Ela brotou no barraco, mostrou sua maldade Vem jogando em pusquinha, do jeito que tu sabe Então se envolve, joga, chega com vontade E aí bebê, posso te ligar mais tarde? E aí bebê, posso te ligar mais tarde? Ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou pra mim falando que tá com saudade Do beijo, da sentada e da minha sacanagem Do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem Do meu, do meu, do meu beijo Tá sentada, sentada, sentada Oi do meu beijo, tá sentada e da minha sacanagem Ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem Do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem Ela brotou no barraco, mostrou sua maldade Vem jogando em pusquinha, do jeito que tu sabe Então se envolve, joga, chega com vontade E aí bebê, posso te ligar mais tarde? E aí bebê, posso te ligar mais tarde? Ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem Do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem Ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou pra mim falando que tá com saudade Do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem Do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem Do meu, do meu, do meu beijo, tá sentada, sentada, sentada Hoje o meu beijo tá sentada e da minha sacanagem Ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem Do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem E aí, Jester? Vamos junto, aquela braça Notificação no meu celular? Só podia ser Tão falando por aí Af, esquece, esquece Junatas Kep, o número um de Recife Ia chegar! Acordou! E Nipe é mais uma do John Jones Não tem jeito Hoje ela quer me ter, hoje ela quer me dar Me convidou pro barraco, diz que quer me mostrar Uma posição malvadona, que sei, que toma calma Com a xereca molhadona, se prepara pra tomar É melhor tu ficar ligada, tô chegando na piranha É melhor tu ficar ligada, vai Aquece essa buceta, que lava a leitada Aquece essa buceta, que lava a leitada Aquece essa buceta Aque toma, aque toma, toma, toma Aquece essa buceta Aquece essa buceta Aquece essa buceta Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma, 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 toma Toma, aque toma Aquece essa buceta Aquece essa buceta, na xereca, na xereca e na xereca, toma, toma você Vai ter uma tiranha, é melhor do bico ligada vai Aquece essa buxeta, que lava leitada Aquece essa buxeta, que lava leitada Aquece essa buxeta, toma, 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 toma Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma, 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 que toma, que tá cheira e calma Toma, que toma, que toma, 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 vai, toma Ataçaça 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 Obrigado.